Olá, amigos e amigas do Saber! O tema do vídeo de hoje é música e filosofia. Nós vamos falar sobre Beethoven como músico revolucionário, mas revolucionário não apenas em sua obra, como também politicamente. Vocês sabiam que a Quinta Sinfonia de Beethoven faz referência à Revolução Francesa? Vocês sabiam que há uma relação entre a filosofia de Hegel e a música de Beethoven? E que as sonatas de Beethoven apresentam uma forma dialética? É sobre essas e outras coisas que a gente vai conversar aqui hoje. Acompanhem! Vamos iniciar falando um pouco sobre a vida de Beethoven. Beethoven nasceu na cidade de Bonn, na Alemanha, e ele teve uma infância de certa forma complicada. Ele era filho de um pai que era alcoólatra e de uma mãe tuberculosa. Isso de tal modo que alguns biógrafos falam que o que o Beethoven veio a se tornar na vida zomba de todos os princípios da hereditariedade. O pai do Beethoven, só para vocês terem uma ideia, tirou ele da escola quando ele tinha 11 anos de idade. E às vezes o pai dele também chegava em casa bêbado, de madrugada, e tirava o menino Beethoven de sua cama para ele treinar piano. Ele também tinha o objetivo de fazer com que o Beethoven fosse como um menino prodígio, da mesma forma que o Mozart tinha sido. Quem conhece a biografia de Mozart sabe que o Mozart, quando pequeno, ele era levado às cortes e ele tocava e encantava todos aqueles nobres para quem ele tocava sua música desde muito criança. O Mozart era um gênio. Beethoven veio um pouco depois de Mozart e o pai do Beethoven queria que ele fosse a mesma coisa. Então o pai do Beethoven levava ele para as cortes, apresentava ele como tendo dois anos a menos, só que mesmo assim o Beethoven não impressionava. E as pessoas falavam isso diretamente com ele. Então devia ser uma coisa que deve tê-lo machucado muito. Você desde criança ouvir que você não tem talento como uma outra pessoa a quem estão te comparando. Mas isso que é interessante, mesmo com todas essas experiências negativas, Beethoven veio se tornar talvez o maior compositor de toda a história. Beethoven foi revolucionário não apenas na música, mas também na vida. Ele nasceu em 1770 e esse foi o período em que aconteceu a Revolução Francesa, que foi mais exatamente em 1789, foi a data de início. Então o Beethoven desde jovem recebia as notícias da França revolucionária com muito entusiasmo. E ele ficava de certa forma decepcionado porque as coisas não aconteciam também na Alemanha. Inclusive o próprio Karl Marx chegou a observar certa vez que, enquanto os franceses faziam as revoluções, os alemães meramente especulavam, pensavam sobre elas. E o Beethoven chegou certa vez a afirmar que, enquanto os austríacos tivessem salsicha e cerveja, eles não se rebelariam. As aspirações revolucionárias de Beethoven aparecem também em sua música. A Quinta Sinfonia, por exemplo, é uma música que trata especificamente da Revolução Francesa. Vamos ouvir um trechinho. Essa Quinta Sinfonia de Beethoven foi utilizada também pelos franceses na Segunda Guerra Mundial para reunir as suas tropas. Na literatura sobre Beethoven, a gente encontra a descrição de que essa Quinta Sinfonia não é música, ela é agitação política. Inclusive, o nome dado a essa introdução que a gente acabou de ouvir é O Destino Batendo a Porta. Outro exemplo desse espírito revolucionário de Beethoven em suas músicas está em sua principal obra, que é a Nona Sinfonia. O teórico marxista Alan Woods afirma que essa música expressa um otimismo revolucionário. E um fato muito interessante é que, segundo alguns biógrafos, o Beethoven pode ter composto a sua principal obra, que é a Nona Sinfonia, já estando completamente surdo. Não se sabe exatamente quando que a surdez dele começou. Mas, de acordo com alguns biógrafos, é bem possível que essa música tenha sido escrita com ele já não ouvindo nada do que ele estava fazendo. Isso engrandece ainda mais a obra de Beethoven, porque justamente essa obra foi a primeira música a ser tomada pela Unesco como patrimônio da humanidade. Ou seja, a primeira música que a Unesco pegou como patrimônio da humanidade talvez tenha sido composta por um compositor que não estava ouvindo o que estava fazendo. A Unesco pegou como patrimônio da humanidade Agora há pouco a gente falou que a Quinta Sinfonia não era unicamente uma música, mas uma agitação política. Então eu quero aproveitar a oportunidade para fazer um breve discurso aqui para a gente bater um papo sobre essa questão de música erudita de forma geral. Isso nos mostra que a gente não pode considerar a música erudita simplesmente como música para relaxar. Muita gente acha que música erudita é para isso. Você vai colocar como música de fundo enquanto você está fazendo outra coisa, e depois aí você vai relaxar, você vai estudar ou fazer qualquer outra coisa do tipo. Isso já é tomar a música erudita como indústria cultural. O Adorno fala que a indústria cultural é uma forma não apenas de produção, mas também de apropriação de bens culturais. Então quando a gente toma a música erudita dessa forma, a gente está transformando a música erudita em indústria cultural. Música erudita não é para isso, não é para relaxar, não é uma coisa que você vai ouvir enquanto você está ali com outras atividades. A gente citou a quinta sinfonia como exemplo, agora me diga, quem é que consegue relaxar ouvindo a quinta sinfonia? Não é uma música feita para relaxar. E existe toda uma complexidade por trás dessas músicas, da música erudita, que a gente precisa estudar antes da gente realmente conseguir apreciar o que é a música erudita. Não é uma música que você simplesmente vai colocar ali no som, vai colocar o CD e você vai ouvir como se fosse uma qualquer outra. Ouvir música erudita é quase tão difícil quanto meditar. Porque quando a gente vai ouvir música erudita, você tem que estar concentrado somente na música. Mas como a música é uma arte abstrata, ela não é uma arte visual, é muito mais difícil isso prender a sua atenção. Você pega às vezes uma sinfonia de Beethoven que dura 50 minutos, uma hora, Você se manter 50 minutos prestando atenção em uma coisa que é puramente auditiva, tentando ali identificar padrões, é uma coisa extremamente complicada. A nossa mente é invadida o tempo todo por vários pensamentos e a gente não consegue se concentrar unicamente na música. Por isso que eu disse que é uma experiência parecida com a meditação. Quem já meditou sabe como é difícil você manter a sua mente totalmente vazia, porque a nossa mente é constantemente atacada por vários pensamentos. Então essa é uma das dificuldades da gente ouvir música erudita. Música erudita exige muita concentração, ela tem que ser a nossa única atividade quando a gente estiver ouvindo e tem que ter muita atenção. A gente também acabou de mencionar que às vezes é muito difícil ouvir música erudita, porque a gente tem que prestar atenção, mas às vezes a gente não sabe em que a gente deve prestar atenção na música. Então eu vou dar um exemplo aqui, numa música de um compostor alemão chamado Parhebel, para mostrar como que saber a estrutura, conhecer a estrutura de uma música muda a nossa percepção e a nossa apreciação da música erudita. O Johann Parhebel foi um compositor que viveu aqui na cidade onde eu moro, em Nuremberg, na Alemanha. Inclusive foi uma grata coincidência, porque um dia andando na Altstadt, que é a cidade velha, o ponto histórico da cidade de Nuremberg, eu vi uma placa lá falando que o Parhebel morou aqui e ele tocava naquela igreja que eu estava visitando. Essa é uma das gratas surpresas que a gente tem aqui na Alemanha, você está andando na rua e de vez em quando você vê uma placa dizendo que alguém famoso morou aqui. E o Parhebel é autor de uma das músicas que eu considero entre as minhas top 3 de músicas mais belas que a humanidade já criou dentro do universo que eu conheço, obviamente. Então eu vou colocar aqui o início dessa música do Parhebel. O Parhebel é um compositor de música barroca, assim como o Bach, ele não é música clássica, é barroca, mas é música erudita. E a gente vai ouvir uma vez só um trechinho, o início dessa música sua, que é a mais famosa. Depois eu vou explicar um pouco da estrutura e a gente vai ouvir depois novamente para você ver como que a sua percepção vai mudar com você sabendo o que a música está fazendo. Então ouçam aí esse trecho do seu Canon em Ré. Amém. 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 Música Música muito bonita, né? A gente às vezes não precisa saber, conhecer muito a estrutura da música para reconhecer que é uma música muito bonita. Mas preste atenção na estrutura dela. Um Canon geralmente tem a forma seguinte. Um instrumento começa a desenvolver uma melodia, depois vem um segundo instrumento e repete a mesma melodia, só que ele começa um tempo depois do primeiro. E depois a gente tem um outro instrumento que faz a mesma melodia começando depois. Então ou seja, um instrumento ele começa numa melodia, depois vem um próximo repetindo essa melodia, depois vem um próximo com a mesma melodia, e nisso aí a gente tem uma sobreposição de melodias, mas que casa perfeitamente e gera essa harmonia maravilhosa como a gente tem na música do Pahelberg. Então eu vou colocar a música aqui, vocês prestem atenção, eu vou indicar aqui na tela quando o próximo violino vai entrar. Vejam que é um violino que começa numa linha, eu vou indicar quando entrar o segundo violino e depois quando entrar o terceiro. E vocês vão ver que estão todos fazendo a mesma coisa, só que em momentos diferentes. Então prestem atenção. E aí E aí E aí E aí E aí Então como vocês podem ver, Como vocês puderam perceber, isso muda a nossa percepção da música. Entender o que está acontecendo ali, muda a forma como a gente aprecia, e a gente sabe no que prestar atenção. E com as músicas de Beethoven, que é o tema do nosso vídeo, acontecem a mesma coisa. E é nessa estrutura da música de Beethoven que a gente encontra as categorias da filosofia hegeliana, e mesmo uma forma dialética em suas sonatas, como a gente vai ver agora. Agora, várias das observações que a gente vai fazer aqui, das citações que eu vou trazer, estão nessa obra aqui do Adorno sobre Beethoven. O Adorno, ele planejou a sua vida inteira escrever uma obra sobre Beethoven, mas ele nunca escreveu esse livro. O que a gente tem em mãos aqui são as anotações, o projeto dele. Na verdade, é um projeto até meio grandinho. Eles compilaram muita coisa que o Adorno colocou, anotou para ele mesmo. Essas anotações, elas não eram para nós leitores, eram anotações para o próprio Adorno. Mas são extremamente interessantes para a gente saber o que o Adorno pensava, e essa relação muito interessante entre Beethoven e Hegel, entre música e filosofia. Bom, uma das coisas que nos permite falar sobre Beethoven e Hegel é o fato de que ambos viveram no mesmo período. Ambos nasceram no mesmo ano, em 1770, e o Hegel viveu alguns anos a mais que o Beethoven. Então, ou seja, ambos compartilharam o mesmo zeitgeist, o mesmo espírito do tempo. O Adorno, inclusive, ele faz essa observação. De maneira semelhante como, em certo sentido, só existe a filosofia hegeliana, também só existe Beethoven na história da música ocidental. Uma outra observação interessante que ele faz é a seguinte. O verdadeiramente hegeliano em Beethoven é talvez que também nele a mediação nunca é algo entre os momentos, mas o próprio momento é imanente. A mediação é uma das categorias mais importantes do pensamento hegeliano e uma das categorias que Marx trouxe para o seu pensamento também. Mais à frente, ele faz uma afirmação semelhante também quanto à mediação. Ele diz o seguinte. A relação especial entre os sistemas de Hegel e de Beethoven é que essa unidade do todo só pode ser apreendida como mediada. Então, ou seja, é muito interessante a forma como o Adorno vai trabalhar essa interação, essa relação entre Hegel e Beethoven aqui nessa obra. A gente não vai explicar sobre isso agora porque Hegel sozinho já exige um vídeo só para ele. E também as músicas de Beethoven, a gente explicar muita coisa também, ficaria um vídeo imenso. Então, nesse vídeo, a gente vai falar especificamente só da estrutura das sonatas para dar um exemplo disso que a gente acabou de falar aqui. O filósofo marxista Georg Lukács afirmou certa vez que no período do idealismo alemão, a dialética estava no ar. Estava todo mundo tentando trabalhar de alguma forma com a dialética. A gente pega na filosofia, desde Kant, o Kant já falava sobre a dialética transcendental. Não era a mesma coisa que Hegel, mas ele já utilizava o termo. O Firth veio com essa ideia de tese, antítese e síntese. E veio depois, então, o Hegel, de fato, com o pensamento dialético, com as categorias de Aufhebel. Pois bem, o Beethoven está nesse mesmo período. E o Beethoven, ele também, por viver aí nesse Zeitgeist, nesse mesmo momento histórico, ele também conseguiu capturar, através da música, essa coisa que o Lukács fala que, de certa forma, estava no ar. É por isso que a gente consegue identificar, então, em suas sonatas para piano, uma certa estrutura dialética. O Beethoven não foi o cara que criou a sonata, ele não criou essa forma. O Mozart já utilizava, e antes do Mozart ainda, também o Heidem. Só que a gente vai ver que o Beethoven, ele levou a forma da sonata ao seu limite. Ele fez uma coisa que ninguém tinha conseguido fazer de forma anterior. E o Beethoven, ele foi, de certa forma, tão genial, que ele, de certa maneira, esgotou a forma da música. Pensa bem, quem, depois de Beethoven, foi tão grande quanto ele? Tenta encontrar um compositor. Claro, há vários ótimos compositores depois de Beethoven. Mas quem pode rivalizar com ele? Falar que foi tão grande quanto ele? Beethoven esgotou as formas da música. Então, é por isso que a gente consegue ver, de uma maneira muito clara, inclusive, essa forma dialética nas próprias sonatas. Não que ele tenha sido o primeiro, mas ele foi o que fez isso, levou isso a cabo da forma mais genial. Beethoven compôs 32 sonatas para piano. Ele tem uma obra imensa. Aqui em minhas mãos eu tenho, por exemplo, as obras completas de Beethoven. Aqui são 85 CDs. 85. A obra de Beethoven é enorme. Eu nem ouvi todos esses CDs ainda. É muito grande. E só as sonatas de piano são 32. As sonatas de piano, elas apresentam uma forma muito interessante, que a gente pode chamar de ABA. Ou seja, a gente tem um primeiro tema, depois a gente tem uma saída, uma fuga desse tema, e depois a gente tem uma certa forma de retorno. Isso na linguagem musical é chamado de exposição, desenvolvimento e recapitulação. A estrutura da sonata é basicamente o seguinte. Ela inicia com um tema, e a gente pode imaginar como se a gente estivesse em casa. Ou seja, a exposição é como se a gente estivesse em casa. Depois a gente tem o desenvolvimento. O desenvolvimento é a gente saindo de casa para dar um passeio. E depois a gente retorna para casa, que é a recapitulação. Então é isso. A estrutura da sonata, principalmente do seu primeiro movimento, é isso. A gente está em casa, a gente sai para dar um passeio, e a gente volta. Só que quando a gente volta para casa, a gente não volta da mesma forma que a gente saiu. A gente volta, de certa forma, alterado e enriquecido, porque a gente está trazendo conosco as experiências que a gente viveu em nosso caminho, em nossa fuga de casa. E isso aí é exatamente a estrutura da Aufheibung hegeliana. Aufheibung, a gente sabe que é exatamente o movimento em que existe uma negação, existe uma conservação ao mesmo tempo, e depois existe uma elevação a um nível superior, e nessa elevação a gente tem os momentos das experiências anteriores. Essa estrutura, essa forma da sonata, ela representa também as experiências da consciência na fenomenologia do espírito. Nessa obra de Hegel, a gente vê que a consciência vai fazendo diversas experiências sobre si mesmo. E algumas dessas experiências, elas até se repetem em fases diferentes da obra, mas nunca são as mesmas experiências. Nunca é um mero retorno. Ou seja, sempre quando a consciência volta para um momento anterior, ela parece estar repetindo uma experiência, na verdade existe uma diferença, existe uma modificação. Então, por exemplo, aquela chamada dialética do senhor e do escravo, que é muito famosa e muito cara ao pensamento marxista. Aquilo não aparece, não é só uma vez na fenomenologia do espírito. Aquilo aparece mais de uma vez, só que nos outros momentos em que isso aparece, isso aparece de outra forma. Inclusive, nesse aspecto, entre a relação entre a sonata e a fenomenologia do espírito, a gente vai ver em breve uma citação do Adorno sobre isso. Vamos ouvir um trecho de uma sonata para a piano do Beethoven, para a gente mostrar do que a gente está falando. Essa sonata se chama Apassionata, e inclusive, era uma sonata que o próprio Lenin adorava. A gente tem um registro do poeta Mayakovsky, em que ele fala que o Lenin era apaixonado por essa obra. Então, vamos ver a estrutura da sonata no seu primeiro movimento. A gente tem um registro do que o Lenin era apaixonado por essa obra. A gente tem um registro do que o Lenin era apaixonado por essa obra. Esse trechinho que a gente ouviu foi a exposição, foi o início da sonata. A gente, obviamente, não vai ouvir tudo, porque é uma sonata muito longa. Então, para a gente só acelerar aqui o vídeo, eu deixo como tarefa de casa para vocês, para quem quiser aprofundar um pouco mais o assunto, para depois vocês ouvirem e fazerem a sua própria experiência sobre isso. Mas vamos ouvir, então, o final do primeiro movimento da Apassionata, para a gente ver como que esse tema reaparece, mas ele reaparece enriquecido, modificado. Escutem só, então. A gente, obviamente, não vai ouvir tudo, mas ele reaparece enriquecido, modificado. Como vocês puderam ouvir, a recapitulação, ou seja, essa volta para casa, ela não é exatamente a abertura, não é a mesma coisa que a gente tinha na exposição. Ou seja, ela contém aquele tema de abertura, mas um tema enriquecido, modificado, que traz as experiências anteriores que foram acumuladas nesse nosso passeio por fora de casa. Então, agora a citação do Adorno que eu prometi, na qual ele fala que tem um trecho do prefácio da Fenomenologia do Espírito, e que, segundo Adorno, descreve exatamente o que são as sonatas para a piano do Beethoven. É o seguinte. A seguinte determinação da essência da filosofia, do prefácio da Fenomenologia do Espírito, serve imediatamente como descrição das sonatas de Beethoven. Abre aspas. Agora é o Hegel falando. Com efeito, a coisa mesma não se esgota em seu fim, mas em sua execução. Nem o resultado é o todo efetivo, mas sim o resultado junto com seu dever. O fim para si é o universal sem vida, como a tendência é um mero impulso ainda carente de sua efetividade. O resultado nu é o cadáver que deixou atrás de si a tendência. Igualmente, a diversidade é, antes, o limite da coisa. Está ali onde a coisa deixa de ser. Ou é o que a mesma não é. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. A ideia aqui foi, como sempre é aqui no canal, provocar a vocês, mostrar às vezes relações inusitadas, relações insuspeitas, como é essa que eu apresentei hoje entre Beethoven e Hegel. É uma coisa que, quando eu conheci, obviamente, para mim era novidade. E eu imagino que seja novidade para muitos de vocês. Mas é isso aí. Quem se interessar, está aqui. Essa obra aqui do Adorno. E também escutem Beethoven. E a gente, então, encerra o vídeo com uma belíssima sonata para a piano do Beethoven, que é a Patetique. Esse é o segundo movimento dessa sonata. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.